É pessoal, como a gente sempre diz aqui no canal, todo mundo que joga no PC merece um monitor de alta frequência. O problema é achar aquele modelo certo pro setup, que entrega uma boa fidelidade de cores com um bom tempo de resposta. E pra ajudar vocês aí com isso, hoje eu vou trazer um overview desses dois monitores aqui da Red Dragon, que é o Quartz e o Waka Marini, que prometem trazer uma boa experiência pra quem joga competitivamente ou quem curte jogar com os gráficos no máximo e ter uma boa definição de cores. Só que antes da gente começar com o vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui embaixo, porque aqui no Pipoca Tech a gente traz um monte de conteúdo que com certeza vai ajudar você no upgrade, como também na configuração certa aí do seu PC. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Premiação Pipoca Tech 2022. Vote nas suas marcas gamers favoritas e ainda tenha a chance de levar um PC gamer montado em um gabinete super exclusivo. O link está na descrição e não esquece de procurar pelo código secreto desse vídeo pra ter mais chances de ganhar. E dando uma olhada aqui na parte da estrutura desses dois monitores, dá pra ver que a Red Dragon optou por um design sóbrio, sem nada muito chamativo. A não ser por esses LEDs vermelhos que ficam na extremidade da parte de baixo do monitor. E só fugindo um pouquinho aqui do contexto do vídeo, nesse detalhe aqui do LED vermelho, esse ponto me faz lembrar de um amigo meu que é fanático por vermelho, e esse detalhe eu acho que poderia adicionar até um charme a mais ali no setup dele que tá bem da hora. Só que claro, eu sei que ninguém compra monitor por causa da estética, né? Mesmo assim eu só queria trazer essa curiosidade pra vocês rapidinho aí, que é interessante caso você queira montar um setup aí todo tematizado. Além disso, a espessura aqui do monitor, né, desses dois monitores, ela é bem fina, o que vai ser interessante pra quem gosta daquele aspecto mais clean em cima da mesa. E um ponto que quando eu bati o olho eu já gostei logo de cara, é o fato desses monitores aqui usarem uma base de metal com formato ali meio quadrado, que provavelmente não vai atrapalhar o uso do seu mousepad aí. Tá, troque, mas por que você tá falando isso? Bom, eu tô falando isso porque é uma coisa que acontece direto lá em casa com o meu Acer Predator de 240 Hz, que ele tem uma base em formato de V, que até dificulta um pouco a usabilidade e a organização dos meus periféricos lá na mesa. E ainda nesse ponto em relação ao suporte aqui do monitor, na caixa acompanha um encaixe pra você usar o monitor com suporte VESA 75, que é de grande ajuda aí pra ganhar mais espaço na mesa, e também ter total liberdade pra fazer vários ajustes aí. Inclusive eu realmente tô pensando em pegar esse tipo de suporte pra usar no meu monitor, porque eu não aguento mais aquela base consumindo muito espaço da minha mesa. Se caso você usa um aí no seu monitor, deixa aí nos comentários como é que é a sua experiência com esse suporte. Só que agora, dando uma atenção rapidinha com a questão das conexões, aqui temos uma porta HDMI, conexão DisplayPort e uma entrada de áudio. Dessa maneira, caso você tenha o PC e mais um console aí em cima da sua mesa, vai dar pra usar tranquilamente os dois em um único dispositivo e ainda extrair altas taxas de frequência. E por último, toda a configuração que você for fazer aqui no monitor é feita através de um controlezinho que fica na parte de trás, que parece até um joystick de controle de console. Mas agora, partindo para as configurações mais importantes em relação aos monitores, esses aqui são modelos Full HD. Ou seja, é a resolução padrão da grande maioria dos monitores do mercado, com 1920x1080 pixels. A única diferença que temos de um monitor para o outro é que o Acalmarine aqui é de 27 polegadas, enquanto o Quartz é 24, o que são escolhas seguras aí para quem vai jogar FPS, como também outros gêneros de games. Mas se por acaso você tem aquele foco total em games de FPS de maneira competitiva, assim como eu, a minha recomendação e dos profissionais é sempre optar por modelos de tamanho de 24 polegadas. E aproveitando que a gente tocou nesse assunto aí de quem é mais competitivo, aqui temos um ponto muito interessante para a galera, porque a taxa de atualização desses dois monitores é de 165 Hz. E galera, o salto que você faz de um monitor de 60 Hz para um de 165 ou até mesmo de 144 Hz te deixa de queixo caído. Nunca mais você vai querer voltar a usar um de 60 Hz depois que você migrar para um de alta frequência. E eu digo isso com uma certa experiência, porque eu já testei 120, 144, 165 agora, né? E 240 Hz lá em casa, que realmente, pessoal, deixa bastante fluido mesmo a gameplay. Além disso, esses monitores usam um tipo de painel VA. Tá, troque, mas é... O que que é isso? Bom, resumidamente, isso quer dizer que você vai desfrutar do melhor de dois mundos. Já que monitores que usam painel VA tem um bom desempenho no quesito de frequência, semelhante ali ao painel TN, como também ótima fidelidade de cores, mas não chega a ser superior a um painel IPS. Então, basicamente, é o meio termo entre os dois. O que acaba sendo interessante para quem gosta de jogar games de FPS e ainda quer ter uma boa experiência em outros gêneros, colocando os gráficos tudo no máximo para ver cada detalhe e ter cores vivas e com bom contraste. E se por acaso você quiser saber mais sobre esse assunto em relação a painéis e outras características, é só clicar no card aqui em cima que a gente fez um vídeo bem completo sobre esse assunto. Bom, e trazendo um pouquinho aqui da minha experiência com esses monitores, quando eu levei lá para casa para jogar um pouquinho, tudo realmente foi muito agradável para jogar. No primeiro momento que eu usei esses monitores lá em casa, para testar um pouquinho, eu tomei um certo susto com um pouco de ghosting, que para quem não sabe, é aquele embaçado que acontece com movimentos na tela. Mas calma, isso só aconteceu mesmo porque eu não tinha configurado ele. Depois disso, ficou muito bom mesmo para jogar. Que fica a dica para você, caso tenha um monitor de alta frequência com um pouquinho de ghosting, dá uma olhada na configuração dele para ver se está tudo certinho em relação ao tempo de resposta aí. E na questão da fidelidade de cores, elas também tiveram um bom desempenho, ainda mais que a gente está falando aqui de um monitor com painel VA, que para mim ficou bem agradável para jogar Elden Ring, que tem uma vasta gama de cores. Então, se você for uma pessoa competitiva nos games de FPS, ou quem sabe gosta de jogar games mais casualmente e ter uma boa experiência nas cores e gráficos, esses dois monitores aqui vão ser boas escolhas, que fica a nossa recomendação para eles. E eu achei eles custando por volta de R$ 1.600. Só que antes da gente terminar o vídeo, eu queria aproveitar esse momento e perguntar para vocês quem fez a migração de um monitor de 60 Hz para um modelo de 144 ou outras frequências mais altas. Conta aí como é que foi a sua experiência, vai? Agora eu vou deixar vocês com o meu cordial a Deus, mas não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal clicando aqui do lado e confere esse outro vídeo aqui, que eu garanto para vocês que ele está bem da hora. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho